Vocês adoram esse tipo de reality show? Isto não é um reality show, é a minha vida! Você não tem nada melhor pra fazer, não? E você? Não notou que a água da piscina transbordou quando você entrou? Tá dizendo que eu sou gorda? Por que, fofa? Ainda não tinha percebido, não? O que vocês estão fazendo? Nada que seja da sua conta! Taxi! O senhor pode me levar até a casa da Carminha Fru Fru? Ela me convidou pra festinha dela e eu não quero sujar meu sapato novo nessa lama! Mônica, não tem táxi nenhum aqui! Sou eu, Cascão! Eu sei! Sinto o cheiro de caminhão de lixo de longe! E aí? Vai me levar ou não? Como? Só tem lugar pra um no meu carrinho! Ah, mas eu tenho certeza de que alguém tão magrinha como eu caberia fácil aí do seu lado! Não acha? Você caber aqui? Só se o carrinho tivesse rebote! E aí, plebeu! Que tal saudar seu novo rei? O único lei que você vai ser? Sei lá, o lei do lixo! E aí? Isso é um plano? É, quem faz plano aqui sou eu! Tá legal que fique claro! Só que tá lando, hein? Ah, sai daqui, Cebolinha! Não é da sua conta! Pensei até que fosse uma emergência! E ela? Eu só tinha uma vida assoplando! O desconfiômetro também tá descarregado, pelo jeito! Oi, Cascão! Você tá assistindo a TV? Não! Tô atendendo a porta! TURN DOWN PUMBOT! TURN DOWN PUMBOT! É? Pintar silvo? É, das histórias de terror que meu pai conta! Ele sempre diz pra me comportar! Se não pintar silvo macabro das profundezas, irá me levar pra terra das criancinhas nevadas! Onde todos comem espinafre com repolho todos os dias! Mas você não tem cara de pintar silvo macabro! É feio, mas é só! TURN DOWN PUMBOT! TURN DOWN PUMBOT! O cravo brigou com a rosa! Debaixo de uma sacada! A sacada quebrou e caiu em cima deles! Já acabou? Já, ué! Mas essa porcalia me limou! E por que ele se chama Meleca, Melecão? Ora, o poema é meu e eu chamo como eu quiser, tá legal? TURN DOWN PUMBOT! TURN DOWN PUMBOT! TURN DOWN PUMBOT! TURN DOWN PUMBOT! Pela aí! Nem tá fazendo tanto som! Por que você tá usando óculos escuros? Não interessa! TURN DOWN PUMBOT! 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 E aí